A Escalabrim Projetados também tem uma linha muito bacana da Dimari. Estamos aqui em um apartamento de um cliente que chamou a Escalabrim, esse apartamento com três suítes, em média 130 metros quadrados privativos, na cidade de Itajaí. Estamos mostrando as imagens do momento da construção, eles estão montando, já temos dois quartos literalmente prontos, mas estamos chegando no final do ano, Leonardo. A pergunta é aquela sobre prazo de entrega. Ainda é possível? Como é que está essa situação? Marcio, a partir do momento que a gente fecha um contrato com os projetos definidos, eu consigo deixar um apartamento desse aqui montado dentro de 60 dias corridos. A fábrica entrega pra gente entre 25 e 30 dias, tudo entregue no apartamento ou na casa do cliente e é só entrar com a equipe de montagem. Excelente relação custo pelo benefício com muita economia pra você. Então acesse, procure pela Escalabrim, pelo Leonardo e sua equipe. Ligue no 4733-4905-26. Escalabrim projetados também tem de Mari.